Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui Eu queria mostrar uma coisa aqui, meu cachorro, não deixa eu gravar nenhum dia Ai, ai Eu comprei um negócio aqui que eu queria mostrar pra vocês Que foi uma compra para o canal mesmo que em si Que foi... Ah, vou mostrar então, né? É um vídeo extra, tá? Pequeninho mesmo, só pra suprir Porque hoje eu trabalhei Eu fui trabalhar na loja lá, eu fiquei o dia inteiro lá E não deu mesmo pra gravar nada hoje Então pra não ficar sem vídeo, eu vou gravar Esse aqui mostrando o que eu comprei Ajuda, né? Eu vou mostrar lá Então galera, eu vou ficar sem iluminação um pouco É que faz parte, deixa eu até apagar a luz aqui Faz parte, negócio Então, eu vou ficar um pouquinho sem iluminação aqui Porque o que eu vou mostrar Não pode ter luz Eu quero mostrar o porquê disso aqui também Há um tempo atrás eu tinha mostrado Uma lanterna que eu tinha comprado Que é essa aqui Que ela imita a lanterna Tática Sabe? Ela imita Só que ela não tem aquele zoom Tá vendo aqui? Calma aí Foca Tá vendo? Só que ela não tem o zoom Ela é LED Econômica pra caramba Só que ela não tem o zoom Quer ver, ó Entendeu? Daí eu comprei mais uma aquisição Coisa que no caso seria Isso aqui Que é uma lanterna de cabeça Que fica assim, ó Calma aí Nossa, eu tô me filmando direito, né? Que ficaria assim, sabe? Olha lá Só que ela tá meio molenga ainda Eu tenho que ir trabalhar nisso Pra ela ficar parada Mas ela é útil Por quê? Porque eu tô pensando mais pra frente Assim Eu tenho uns primos Que moram ali Em uma cidade do interior Nem chamada Igaratá E eu quero começar a ir lá Pra filmar umas coisas, sabe? Tá filmando, né? Ah, tá Eu quero começar a ir lá Pra filmar algumas coisas legais lá Que Eu até a represa lá Eu queria filmar isso De dia Tanto de dia Quanto de noite Daí no caso eu comprei Isso aqui pra ir lá Que isso aqui é pra No caso pra meu Pra Pra eu ter visão, né? Porque lá não tem luz nenhuma Na represa E a lanterna Que ali Que eu comprei É pra Eu Sabe? Apontar e mostrar as coisas Porque eu tô filmando Porque De noite na câmera Não vai pegar tão bem No caso Esse aqui eu vou testar agora Pra vocês verem Boa, galera Tá vendo? Tá meio escurinho aqui, ó Eu vou ligar ela No nível Dois Já direto Aí, ó Daí, tá vendo? Aí Daí tem o nível um Que é só uma luzinha mesmo Um ambiente Pra Você enxergar, né? Uma coisa Se estiver andando em algum lugar E tem a piscante Que é de emergência, né? Pra alertar Não sei pra que serve isso Mas então Depois ela desliga Tive que dar um corte aqui Eu fui abrir o portão Mas voltando aqui Como eu tava dizendo Eu conseguia Eu conseguia As duas coisas As duas lanternas Praticamente saiu por 18 reais No total Uma foi 8 E outra foi 10 A de cabeça Que foi 10 E você acha Elas normalmente Qualquer loja Assim De coisas úteis Assim Que vende de tudo Sabe? E ela sempre vai ser barata Então você pode comprar também No caso Entendeu? E se você quiser No caso Deixa eu virar pra cá Que a luz tá melhor Aí Meu Deus Que é muito claro Calma aí Calma aí Aí meu Deus Aí No caso Se você quiser Pode procurar também Que é boa Vai ser bom pra você Mudei pra cá Por causa da iluminação Brincadeira Mas então Se você quiser Você acha em qualquer Lodge Assim Que Seja de 1 real 10 reais E é isso É baratinho E ajuda Porque Você sabe Uma hora ou outra Você vai precisar De uma lanterna São duas lanternas Que você precisa De uma pra visão sua Por segurança E outra Pra apontar Pra câmera Conseguir captar O que você quer mostrar E tudo isso Sai por 18 reais No máximo Assim Tranquilo Então esse vídeo Foi rápido mesmo Que eu trabalhei Não deu tempo De gravar outro vídeo Então Se você gostou Deixa o joinha aí E se você quiser Compartilha E se inscreve no canal Pra ajudar eu Que eu vou ficar Bastante feliz Vou ficar bastante feliz mesmo Então Falou E se você quiser